Olá seguidores, estamos de volta por aqui, viu? Hoje, 11 de 12 de 2023, segunda-feira, aqui na frente fica aí o pátio de evento Mas a gente tá aí com várias reclamações, pessoas querendo que a prefeitura faça alguma sinalização ali Ou colocar um guarda, o guarda não pode ficar fixo, por quê? Vários carros em velocidade, motos, que podem atropelar várias pessoas aí, certo? Inclusive já teve acidente, pessoas que saem e outros que entram Que é na parte de cima da avenida Doutor Sofrando Portena Mas antes deixa o like aí, escreva-se, comente, compartilhe com seus amigos na sua cidade Deixe seu comentário aí, cobrança, e cobrança a gente faz, que é um canal de reportagem Esse pátio de evento aqui, várias pessoas cobrando aí do deputado, que é Nino de Enoque Prefeitura e vereadores pra fiscalizar essa situação E você vai ver aí vários faragantes, enquanto eu tô filmando, pessoas passarem em velocidade Que é pra passar em 20, né? Lá na frente E aí tem várias lojas, Júnior mostra Oi gente linda, estamos por aqui, 11 de 12, 2023 Pra gente passar mais informações pra vocês Vocês já estão vendo o carro passando aí em velocidade Moto também, é essa reclamação Aqui embaixo nós estamos aqui no pátio de evento Aqui passa a senhora, como tá passando aí, a mãe com a criança, certo? Então nessa parte aqui é muito bem movimentada Como a gente trabalha com, nós temos esse canal de reportagem Júnior mostra no YouTube Então várias reclamações de pessoas Pessoas vindo com moto, passando em velocidade, certo? Então a gente tá aqui registrando pra vocês Fazendo essas cobranças aí, certo seguidores? Aí seguidores, eu não sei, eu não sei o que se pode fazer Como não pode ficar um guarda aqui fixo Mas assim pode dar uma passada Pode colocar também uma sinalização Porque como fez aqui esse benarinho Então ficou essa mão aqui de baixo também Então os carros passam no pico aqui Passam em velocidade Então várias reclamações Várias pessoas Só não foi atropelado porque Foi atento Tem que estar atento Então esse lado daqui tá complicado, certo? Na parte de baixo, no pátio de evento Nas proximidades aqui da loja Viva com Deus Rei Alto Pé, São Humberto Cabeleireiro Chalita Moda Então o pessoal tá com muita reclamação E quando o pessoal pede a gente faz Fazendo essa cobrança aí Pra os vereadores fiscalizar Prefeitura Ver o que é que se faz Pra colocarem alguma sinalização por aqui Pra o pessoal reduzir a velocidade, né? Passar no sossego, na tranquilidade Porque o pessoal vem de moto E passa Muitos passam até em 60 km aqui Como o rapazou devagarzinho, tudo bem, certo? Alguns também Aqui só saia Mas o que é que se faz? Alguém de lá vem e entra também Já aconteceu de ter até acidente aqui, né? O ano passado mesmo teve um acidente ali De feito o ônibus da Borborema Quando ali o ônibus que agora passou O cara saiu O cara veio de lá pra cá E um daqui saiu Então de lá pra cá não pode vir Só pode sair aqui Como vocês verem, certo? Então nós estamos passando as informações pra vocês Hoje, segunda-feira 21 do 12, 2023 Como a gente vê ali mesmo tem ali 20 km, né? A outra lá exclusiva pra idoso Certo? Tem um quebra-mola aqui Olha aí Parou aí Tem um quebra-mola Entendeu? Tem que obedecer o quebra-mola Mas aí Passou o quebra-mola Os cabra-paxos chutados Olha lá Vê lá Carreiro boy passou Olha aí Pulou até o quebra-mola de novo ali Tá vendo? Vendo a situação? E na parte ali é uma entrada O cruzamento que se passa pra Praça da Bandeira Certo? Aqui, seguidor A gente mostra Por trás da câmera aqui Tem mais um Quebra-mola aqui Mais um quebra-mola aqui Certo? Então a gente vai mostrando pra vocês Que essa área todinha daqui Eles vêm aqui E às vezes obedecem E não obedecem Passam em velocidade Certo? A gente vai registrando aqui pra vocês Agora meu Vem uma moto aí atrás de mim Ela tem que parar Porque tem um quebra-mola, né? Aí muito tem É assim, ó Passa na tranquilidade E ali onde o rapaz vai descendo ali É a entrada que você desce ali Pra no caso Seguir pra Liberdade Coab Tem aquela entrada ali, certo? Ali nessa passagem aqui de trás Passa ali os pedestres Que vão pra Praça da Bandeira Como vai passar ali agora Olha aí Que vai pra Praça da Bandeira Certo? Tanto vai como vem, né? Crianças, adolescentes, certo? Então esse pedido aí Com várias pessoas Vários seguidores pedindo Pra que Pessoal que passarem aqui Ter mais cuidado Motorista, certo? Mais atenção Principalmente no horário da noite, né? Principalmente no horário da noite Quem passa aqui Passa em velocidade Então a gente tá registrando Deixa o like aí Comente Compartilhe Ajuda aí o nosso trabalho Que estamos sempre Mostrando pra vocês, né? Aqui se chama o Benarinho Por trás da Câmara do Vereador Por trás da Praça da Bandeira Certo? E aqui a gente resiste Pra deixar Vocês, seguidores Informado E pedir a ex-autoridade, né? Estamos aqui por trás Da Câmara do Vereador Os Vereadores Pra verem Aqui ainda tem Aqui tem ali 20 quilômetros Exclusive pra idoso Mas as pessoas Não obedecem A pessoa passa Em velocidade E principalmente Aquela parte lá de trás Que é mais assim O pico, né? Aquela parte lá de trás Ali onde eu tava Nas proximidades Da loja ali Ali é onde saiu Uma pessoa Que foi pra padaria Uma pessoa Que foi pra loja Né? Uma criança Que foi ali Fazer na lotérica Então é essa situação Certo? Aqui seguidores Até tem assim Pessoas que compram No Compra Mix Aqui Aí desce com as compras Mas se a gente tiver Cuidado Porque a gente vê Que é uma via Não sabe as vezes Que passa a carro Porque vê muitos Carros encostados ao lado Certo? Mas quando ele vem É Tanto carro como moto Não todos Lembrando Cobrança de não todos Certo? Pessoas que vêm devagarzinho Que respeitam Até eu passei ali O cara Entendeu agora? Olha isso aqui Veja Dá tempo da Vê só Isso que passou Olha lá Dá tempo A pessoa que se passar na frente Eu duvido que dá Entendeu agora? Olha 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 É mentira Olha a moto Olha Dá tempo É bom que a gente tá vendo Mesmo no início Que a gente tá filmando aqui E veja o pico Veja o horário Vem vários alunos Aqui várias mães Né? Pessoas que param nos seus carros Tudinho A gente tá fazendo essa cobrança aqui Através de pedido Para o nosso canal Youtuber Júnior Mostra Você que chegou agora Você está no canal Júnior Mostra Belo casal Meu parabéns Belo casal Vou casar quando? Belo casal Você que chegou agora Você está no canal Youtuber Júnior Mostra Vai comentando Deixando like Somos da cidade de Moreno Um canal de reportagem Que aquilo que o seguidor E pede A gente faz E estamos fazendo aqui Uma cobrança Certo? A vereadores Deputado Nino de Anoc Prefeito da cidade Olha aí Vê Olha Acelerada pesada Olha Vê Olha Vê só É bairro Os caras que vão fazer caminhada Mas é essa situação Principalmente aqui Seguidores Que é a lotérica Quando as pessoas vão Sacar dinheiro Fazer algum depósito É muito bem movimentada Certo? Então Atravessa várias pessoas Então Tem que ter muito cuidado aqui Quando chega o carro Do dinheiro mesmo Que encosta ali Aí Fica aquele paredão na frente Aí quem vem ao lado Passa em bastante velocidade E é complicado, né? Passando aí o caminhão Oi, meu guerreiro Tudo bem? Então Essa é a cobrança Hoje Que nós estamos aqui Filmando Para mostrar Para vocês Tem pessoas Que até me verem aqui Passa na tranquilidade Porque vê Que eu estou filmando Certo? Mas aí Deixa o like Que ajuda Nosso trabalho Que estamos sempre Divulgando Nosso canal No Youtube É Júnior Mostra Instagram Júnior Mostra TikTok Júnior Mostra Facebook Certo? Instagram Toda a minha rede É toda Júnior Mostra Que a gente deixa vocês Informados Certo, seguidores? Aqui nessa área daqui Seguidores A gente vê aqui Que tem várias mototáxis Várias motos Que rodam aqui Que também No caso ali É o mercado Pernambucano Certo? Então a gente Está registrando Aqui para vocês Mas saiu daqui Sai na velocidade Não todos Mas se atrasou Alguma coisa Certo? Pode atropelar Até um menino desse Que vem na bike aí Certo? Ali tem outros box Tem outras pessoas E nós estamos Por aqui registrando Aqui tanto vem Aqui nesse lado De baixo aqui Na mão aqui Que é o Benarinho Aqui a gente mostra Aqui ele fez Pernambucano Quando o carro vem Ele entra aqui também Ao lado aqui Motos Certo? Táxi O que vem Entra aqui também E segue aqui Em frente aqui Certo? Seguidores E nós estamos Mostrando aqui Para o nosso canal Que sempre mostra tudo Essa cidadezinha aqui Belíssima cidade Moreno Pé Ajuda aí o nosso trabalho Comente Compartilhe com os seus amigos Oi Val Compartilhe com os seus amigos Da sua cidade Com as suas redes sociais Certo? Também sai carro aqui Aí entra carro grande Olha ali Que é carro entrando aí agora Certo? Entra vários carros Tanto entra vários carros Como sai vários carros Certo? Seguidores Vou mostrando aqui Para vocês Para vocês ficarem informados Né? Essa situação Certo? Então tá aí a cobrança A gente fez a matéria Certo? E pedindo aí Né? Praca de sinalização Também tem aquela Aquela sinalização ali É que vem E outra que segue Certo? Que tanto sai um carro daí Como vem esse outro daqui Como tá saindo aqui Vermelho Certo? Olha Agora vai saindo uma moto aqui também E essa é a situação Rápido Uma informação muito boa Para vocês Vocês que estão colocando aí Uma mercearia Vocês que estão colocando Uma barraca em casa E de repente Quer vender uma cerveja Um refrigerante Procure o depósito De bebida De Rio Correia Lá no bairro da Conceição Aqui na cidade De Moreno Peé De frente Do terminal dos ônibus É Depósito de bebida De Rio Correia Diga que veio pelo canal Júnior Mostra E você vai ter aquele desconto Tá iniciando agora Um box Tá iniciando um estabelecimento De vendas Aí vai vender Cerveja Vai vender refrigerante Vai vender Whisky Bebida quente Depósito de bebida De Rio Correia No bairro Da Conceição É Seguidores Continuando A Praça da Bandeira Está muito bonita Certo À noite Né Tá toda enfeitada A luminária Né Cariano Pra o pessoal Ficarem aqui À vontade À noite Certo Os brinquedos Aqui ao lado Também Pra as crianças Se divertirem Então a gente Tá também Mostrando pra vocês Colocando no ar A partir desse momento Pra vocês verem Como está A Praça da Bandeira Aqui em Moreno Peé À noite Vejam aí Comentem Agora nós estamos aqui Mostrando a Praça da Bandeira Pra vocês Verem aí Como é que ela está Hoje nesse sábado Maravilhoso 9 do 12 2023 E o nosso canal Por aqui Registrando tudo Pra vocês verem aí A praça está muito bonita Vamos mostrar ali O Chapari Pra vocês verem Tem que ter cuidado aqui Esse carro passa na velocidade Porque aqui O trânsito aqui A pista aqui Tá um tapete De verdade Certo E nós vamos lá Mostrar aqui Pra vocês verem Como é que está Que linda Tem aqui o Chapari Aqui De canto a canto Vem essas luzes aqui Essas lâmpadas As árvores Tudo clara Olha ali O Chapari aqui Vamos passar aqui A câmera Pra vocês verem Seguidores Obrigado a vocês Que estão aí Acompanhando o nosso trabalho Aqui tem também Aqui E ontem teve a festividade Da Santa Aí ficou aqui Nesse formato aqui Simbolizando aqui A Imaculada Conceição Sete seguidores Aqui seguidores Nós vamos mostrar por aqui Os detalhes Como é que está bonito aqui Olha aí O detalhe da praça aqui Olha aí Registrando aqui Júnior mostra Aqui o detalhe Como é que está linda Essa árvore aqui Ela está muito linda Muito alta Muito bem diferenciada Vamos subir aqui Pra vocês verem Olha aí Seguidores A nossa cidade Como é que está linda Façam uma visita Vocês chegando por aqui Na nossa cidade Moreno Pé Façam uma visita É Moreno Está bem próximo aqui De Jaboatão Dos Guararapes E próximo de Vitória De Santo Antão Certo Vocês que vêm aí De Vitória Desce aqui Após a prefeitura E quem vem de Jaboatão Desce Após a Igreja Matriz A Católica Que ontem foi festa Faz árvore aí Coreto enfeitado Ali também Com umas homenagens Olha aí Olha o coreto Bem enfeitadinho Bem organizado Está muito bonito Vamos mostrando aqui Para vocês Vamos seguindo aqui Para deixar tudo bem Registrado Júnior mostra Eita Chegando aí Fim de ano Pegou o décimo Recebeu uma promoção Da empresa Eita Vou comprar uma moto Onde procurar uma moto Num precinho Disso Moto Aqui na cidade De Moreno Na rua Arthur Medonça Ao lado do SESI Bem próximo ali De Caladinho Certo Disso Moto Com capacete Com colete Certo Vá lá e diga Que viu pelo canal E adquira Tem várias motos lá Para você Adquirir aquela moto Num precinho Não perca mais tempo Vai lá Indício Moto Alô Armando de Abidia Um abraço para você Ontem eu falei Que ele era Presidente do bairro Da Liberdade Mas me enganei É presidente do bairro Da Bela Vista Certo Armando de Abidia Tem serviço prestado Na cidade Gente boa demais Jaciel Pontes Um abraço para você Que Deus te ajude E te abençoe Cada vez mais Meu guerreiro Tomo junto Jaciel Pontes É diferenciado Valeu Deixa o like aí Comenta Viu Jaciel À noite É isso mesmo E nosso amigudinho Lá de São Paulo Dinho Logo cedo A gente conversou Com o Val Não foi O Mudo Que pediu aí Uma sombrinha Que está pingando Muito vidinho Nosso amigo Dinho Lá de São Paulo Gente boa demais Um abraço também Para o irmão de Dinho Que eu esqueci o nome dele Mas ele é lá de São Paulo também O irmão de Dinho Certo Valeu Dinho Tomo junto Diferenciado Júnior Mostra Gente obrigado Vamos encerrar nosso vídeo Mas antes Você que não é inscrito Em nosso canal Deixa o like Inscreva-se Comente Compartilhe Ajuda aí o nosso trabalho Chegando aí Fim de ano Hoje já é 11 né Falta 14 dias Para o Natal Certo E falta 20 dias Para terminar o ano Então Eu agradeço a todos Os seguidores O canal é cada vez mais crescendo Certo Você que é patrocinador E que está sempre ajudando Como é que está Olha quem chegou Como é que está a venda A venda aqui Vava está vindo Ponto Encontrei meu amigo aqui Que eu fiz Começasse na paçoca E isso aqui Também é teu É não É de bavá Ah isso aqui é de bavá É um real É um chocolate Ah um chocolatezinho né E o teu é quanto 50 centavos né 50 centavos Contra a gente está fazendo Encerramento aqui Mas o pessoal vai ver Valeu Júnior Mostra E o nome do canal lá O nome do teu canal Marconi Gomes Segue o rapaz aí Para ajudar também Para monetizar o canal dele Valeu Marconi Valeu Júnior Mostra Escreva-se Comente e compartilhe Para ajudar o nosso trabalho aí Valeu Vocês são diferenciados